A Suzane Tabe, a mulher do ex-presidente egípcio Osmin Mubarak, foi internada nos cuidados intensivos do Hospital de Sharm al-Sheikh. A mulher de Mubarak foi detida preventivamente sexta-feira pelo prazo de 15 dias no âmbito de um inquérito por enriquecimento ilícito e terá sofrido um ataque cardíaco. Foi a primeira vez que a Suzane, com 70 anos, foi ouvida pela polícia que a interrogou sobre a titularidade de uma conta de 20 milhões de libras egípcias, cerca de 2,3 milhões de euros, num banco do Cairo e sobre a sua luxuosa residência na capital egípcia. Tanto Osmin como Suzane Mubarak foram interrogados em Sharm al-Sheikh, instância turística onde tem permanecido desde que o presidente egípcio foi forçado a abandonar o poder a 11 de fevereiro.